Ir a um festival de música ao vivo é uma experiência inesquecível, principalmente se tem uma banda predileta, ou até mais de uma banda, aí fica melhor ainda. Mesmo passando perrengues em filas, tumultos, preços abusivos de bebidas, ainda assim eu falo que vale a pena passar por uma experiência musical como as que eu vou citar. Então, chega de enrolar, prepare o santo graal, fique tranquilos e vamos nessa. Vamos começar falando de um dos maiores, ou se não, o maior festival de metal da história, o Wacken na Alemanha. Esse festival começou ao modesto na cidade de Wacken, no norte do país, tendo a primeira edição em 1990 contendo bandas desconhecidas, ou seja, começou quase como um festival underground. Passou a ser um festival anual sempre no verão da Europa e na mesma cidade onde dá nome ao festival. Tornou-se um dos festivais mais cobiçados pelos amantes de heavy metal em geral. Não é pra pouco, pois nele só apresenta bandas do gênero metal. Muitos medalhões consagrados já deram o ar da graça no Wacken, como Black Sabbath com o projeto Heaven Hell, tendo Rony James Jill no vocal. Os veteranos da consagradíssima banda inglesa de Purple. Claro, diversas bandas alemãs participaram e sempre são presenças confirmadas, como os Scorpions. também teve a subestimada banda Accept. E claro, não podendo faltar, a rainha suprema do metal, a Doropesh. Assim também, o festival não se limitou a bandas locais e do eixo em Inglaterra e Estados Unidos. Também já participaram bandas do Japão, Grécia, Portugal, Austrália, França, Rússia, entre outros países. Claro que vou destacar as bandas brasileiras que já passaram por lá, como as Chamanjadas, Sepultura e Angra, entre outras. Além de sempre manter a chama do metal acesa, o que tornou o Wacken um festival fora da curva, é o concurso de bandas undergrounds que eles fazem, dando chance para tocarem no palco principal. E na boa, não conheço nenhum fã de heavy metal que não tenha a mínima vontade de ir a esse evento, cara, deve ser algo muito insano. Outro festival que abrange o puro e mais belo rock e metal é o Monsters of Rock. Só que ao contrário do Wacken, o Monsters of Rock ocorre em diversos países, como Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, Espanha, Suécia, Itália, França, Argentina, Bélgica, Polônia, Chile, Brasil e a ex-União Soviética também já teve esse festival. Também, outra grande diferença com o Wacken é que o Monsters of Rock tem mais medalhões tocando e não está escrito ao metal. Prova disso é que já tocaram bandas como o Guns N' Roses, que teve um episódio triste com um tumulto que acabou na morte de duas pessoas. Também, fugindo um pouco do metal, tivemos o ACDC, que dispensa apresentações, né? Teve outras bandas também? Bom, basta você pensar em uma banda consagrada que quase certeza ela já participou de alguma edição do Monsters of Rock. Só vou citar e destacar como exemplo a edição de 2015 aqui no Brasil, que eu tive o prazer de ir. Sacam só nessas atrações, tendo como headlines Ozzy Osbourne e Keys, fora as outras bandas que teve durante os dois dias de festival. O Monsters of Rock teve uma pausa, ou decretar o fim, em meados dos anos 2000. Assim, nascendo no seu lugar o Download Festival, que teve a mesma premissa, mas voltaram em 2006. E assim, os dois festivais coexistindo, separados sem nenhuma relação. E por falar em Download Festival, ele surgiu em 2003, para suprir o suposto fim do Monsters of Rock. E, inspirado neste festival, as edições ocorreram no Donegan Park, na Inglaterra. Também foi o palco da primeira edição do Monsters of Rock, que já presenciou apresentações antológicas de diversas bandas. Existem festivais que necessitam de um vídeo próprio, pois tem muita história e importância envolvida. E um deles é o Rock in Rio, principalmente a primeira edição de 1985, que contou com diversos nomes de peso no cenário musical mundial, como Iron Maiden. Também tivemos Ozzy Osbourne e sua carreira solo. Teve diversas atrações, mas a banda que fez aumentar o prestígio e atraiu a atenção para o projeto Rock in Rio foi o Queen, com o inigualável Fred Mercury e sua apresentação inesquecível. Claro que teve também as bandas de sucessos no Brasil, como Barão Vermelho, Paralamas do Sucesso e Blitz, esse último com destaque especial pela performance de palco. O festival Rock in Rio não ficou somente no Rio. Teve edições em Lisboa, Madrid e Las Vegas. Manteve o nome, mas o que gera muita crítica é que nunca foi somente rock, tendo algumas participações bem questionáveis no âmbito de boa música. Mas gerou público, gerou lucro, então no meio dos negócios é isso que importa. Mas mesmo assim, os dias dedicados ao bom e velho rock são os melhores sem sombra de dúvidas. Outro festival de nome e prestígio é o Lollapalooza, que teve sua primeira edição em 1991 e focado para bandas de rock alternativo. Uma de suas características é não ter um local fixo, até mesmo no seu país de origem, nos Estados Unidos. Uma das principais bandas que batem cartão nesse evento é o Foo Fighters. O legal do Lollapalooza é dar oportunidades para as diversas bandas do país onde está se apresentando, com a estratégia de chamar uma banda mais famosa e apresentar para o público em geral bandas alternativas. Existem diversos festivais, o que citei são os mais famosos, mas quero destacar talvez como menção honrosa, os festivais organizados por uma determinada banda, como é o caso do Keynote Fest, idealizado pelo Slipknot. E um dos mais famosos que teve, que foi o OzFest. OzFest, featuring Ozzy Osbourne, Prophets of Rage, and Stone Sour, Saturday, November 4th, and... Também aqui no Brasil existe outros festivais que dá preferência às bandas locais, como é o caso do John Rock e o Abril Pro Rock. E agora, digamos que é uma versão Monsters of Rock só com bandas brasileiras, temos também o Somos Rock Festival, que nasceu esse ano de 2020 com um Lene Alpe extraordinário que eu tive o prazer de ir. Para um festival recém criado, ele tem muita ainda a apresentar nas próximas edições que vier. Quero saber de você, qual festival faltou eu citar e qual você quer um vídeo próprio dele? Comentem! E quero convidar a se inscrever no canal, deixando habilitado o sino para não perder os próximos vídeos. Se você gostou, deixe o like para fortalecer e compartilhe esse vídeo para espalhar a santa palavra do rock. Eu vou ficando por aqui, falou e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho